Boa noite, boa noite a todas e a todos. O nosso compromisso é com a arte e isso é política. O nosso compromisso é com a política e isso é arte. E por isso, obrigado a Lila Tiago e obrigado a Rui David, é uma insistência, é um compromisso, é uma teimosia em que todos os comícios, a política, seja esta palavra das intervenções, seja a palavra da poesia, seja a palavra da música. Obrigada por estarem aqui conosco. Obrigada também a esta incrível lista do Distrito de Braga, uma lista incansável. Obrigada ao Miguel Martins, à Alexandra Vieira, obrigada à Sónia Ribeiro, obrigado ao Bruno Maia, vocês, o vosso trabalho, a vossa luta diária em toda esta campanha, a forma como juntaram tanta gente nesta sala e em toda a campanha do Bloco, vocês vão garantir que Braga será a esquerda no Parlamento no próximo dia 10 de Março, Braga será a esquerda no Parlamento e é assim que fazemos a viragem. E obrigada Francisco por ter juntado a tua a nossa voz, ninguém é feliz sozinho e a minha felicidade é imensa por poder contar contigo nesta campanha e na vida. E obrigada... Catarina por estares aqui e por saber que posso contar contigo sempre. Obrigada por estarem aqui... Obrigada por estarem aqui para o que der e vier. E gostava de vos dar uma garantia, aos dois, o melhor está para vir. Gostava de vos falar sobre um dos riscos, talvez um dos maiores riscos, destas eleições. E esse é o risco da continuação. É o risco da continuação de uma política que está resumida ao remendo, resumida ao imediato, ao desenrasca por agora. Uma política que varre as queixas para debaixo do tapete, que empurra a mudança que é necessária no país, como se tudo pudesse esperar por soluções reais e bastasse segurar as pontas como paliativos. O risco desta política é confundir com soluções, com truques. Com política de faz-te-conta. Faz-te-conta que se resolve. Faz-te-conta que se pode puxar a manta para cima sem destapar os pés. Faz-te-conta que se pode puxar a manta para baixo sem destapar a cabeça. A política que corre atrás do prejuízo, vive de resposta de emergência e perde-se atrás da próxima resposta de emergência. É um risco para Portugal esta política. E é um risco também para a democracia. Porque a política dos remendos, a política dos truques, a política do diz-que-faz é a causa do cansaço. É a causa do desespero de quem está farto de esperar e acaba sempre fora da manta. Essa política encurta-nos as vistas. Ela retira-nos horizonte. Retira-nos capacidade de sonhar, de acreditar. É uma política que nos puxa para baixo, que desacredita que seja possível algo verdadeiramente novo em Portugal. E todos vocês sabem do que falo, porque essa tem sido a desesperante política da maioria absoluta do Partido Socialista para a habitação, para a saúde, para a educação. Atravessamos uma crise na habitação como não há memória. E ela é sentida em Lisboa, como é sentida no Porto, como é sentida em Farco, como é sentida em Braga, onde os preços não pararam de subir nos últimos anos. As pessoas empobrecem para pagar a sua casa. E isto quando conseguem ter uma casa. Quando conseguem encontrar uma casa que possam pagar. E o que fez a maioria absoluta do Partido Socialista para baixar o preço das casas, eu pergunto-vos. Nada. Não fez nada. Manteve benefícios fiscais à especulação. Manteve os vistos gold. Incentivos aos nómadas digitais. Fingiu. Olhou para o lado, enquanto a banca acumulava lucros astronómicos. Olhou para o lado, enquanto via o abuso na especulação das rendas. A política da maioria absoluta não se limitou a deixar os preços subirem um pouco por todo o país. Ela empurrou a subida dos preços. Ela contribuiu para a subida dos preços. Ela ajudou a subida dos preços na habitação. E quando a crise se tornou insuportável, quando se tornou verdadeiramente insuportável, quando milhares de pessoas saíram à rua há um ano, na primeira de grandes manifestações pela habitação, o que fez a maioria absoluta anunciou apoios de emergência. Apoios sempre insuficientes, sempre demasiado instáveis, sempre injustos. Porque o que é justo e o que as pessoas querem é pagar uma casa com o seu salário. É isso que é justo. É essa a solução para o problema da crise da habitação. Querem um outro exemplo para aquilo que vos falo da política de remendos? Quantos professores há nesta sala? Quantos pais, mães de alunos em idade escolar há nesta sala? Quantas pessoas há nesta sala que sabem o que é a escola pública? Que sabem o que são milhares de alunos sem conseguir ter todas as aulas que precisam por falta de professores? Não nos esquecemos que foi a maioria absoluta do PS de Sócrates que congelou a carreira dos professores. Não nos esquecemos de quando, dez anos depois, António Costa quis abrir uma crise política e ameaçou com a sua demissão se o Parlamento aprovasse a contabilização do tempo de serviço dos professores. E não nos esquecemos como, nessa altura, o PSD cedeu à chantagem e traiu os professores e as professoras deste país. Durante toda a maioria absoluta, a recusa manteve-se. Foi negada a diminuição dos alunos por turna. Foi negada a garantia de técnicos especializados, de pessoal não docente nas escolas. Não há melhor retrato desta maioria absoluta que a pressa que teve a impor testes digitais em escolas, onde não há técnicos de informática nem professores de informática. É este o retrato da maioria absoluta. Tivesse o PS contado o tempo de serviço dos professores logo em 2019 e não estavam hoje tantos alunos sem professor. Tivesse o Partido Socialista vinculado, os professores contratados em tempo, valorizado as suas carreiras e hoje não ficariam as escolas sem conseguir contratar, porque só podem oferecer aos professores salários que são sempre mais baixos do que a renda da casa. Tivesse o investimento prometido chegado às escolas a tempo e hoje não faltariam jovens licenciados com vontade de ser professores. Em cada euro, em cada cêntimo que o Partido Socialista quis poupar com as escolas, há um futuro desperdiçado. A escola perdeu. A capacidade de educação do país perdeu. E agora, quando tudo isto aconteceu, quando a escola não funciona como devia funcionar, quando faltam professores e professoras, pessoal não docente, o que é que faz o Partido Socialista? Remendos. Uma política de remendos. Acha que resolve o problema da escola pública, chamando professores e professoras que já cumpriram o seu dever e agora têm direito ao descanso. Porque é isso que queremos para toda a gente em Portugal. O descanso. O merecido descanso, depois de uma vida de trabalho. Não é chamando os professores mais velhos para lecionar, obrigando os professores a trabalhar horas muito para além do razoável, muitos anos para além do razoável, que se consegue resolver o problema da escola pública. Essa medida, que nos últimos dias o Partido Socialista apresentou como se fosse uma solução, é na verdade uma prova do vício. O PS está viciado nas políticas de remendos. Está viciado nas políticas de emergência. A política que nem olha para o problema, para as suas origens, nem é capaz de apresentar e de olhar para as soluções. E eu bem sei que o secretário-geral do Partido Socialista já reconhece como falharam nos últimos dois anos em áreas tão essenciais ao país, como a educação, como a habitação, como a saúde. Como poderia não o fazer. É uma evidência. Entra pelos olhos adentro de quem quiser ver. 20 horas de espera numa urgência. Mais de um milhão e meio de pessoas sem médico de família. As casas mais caras da Europa. Fracasso atrás de fracasso. E o Bloco avisou. As políticas estavam erradas. Protegeram o negócio. Abandonaram as pessoas deste país. Abandonaram as pessoas deste país. As soluções para o nosso país. É a esquerda que olha para os problemas do país e consegue dizer quais são as soluções. Perguntem-nos, perguntem-nos como se faz, como se baixa o preço das casas. E nós dizemos, vamos impor limites às rendas. Vamos usar os lucros da Caixa Geral de Depósitos para baixar os juros e fazer com que todos os bancos vão atrás. Vamos impedir a venda de casas a estrangeiros não residentes. Vamos estancar a transformação das casas que deveriam ser para as pessoas viverem em alojamentos turísticos que transformam as nossas cidades em Disneylândias. Nós temos soluções para baixar o preço das casas e todos os dias as apresentamos. É assim a nossa campanha. Olhamos para os problemas, apresentamos soluções. Perguntem-nos como salvar a escola pública. Nós sabemos como salvar a escola pública. Garantir formação e carreira a quem chega agora e garante a escola. Compensar quem para ser professor tem que atravessar o país de lés a lés e não consegue ganhar para pagar a renda da sua casa. Respeitar o tempo de quem trabalhou. Respeitar a dedicação de toda a gente que faz a escola pública. Aqui estão as soluções para a escola pública. Para demonstrar o vício do Partido Socialista nestas soluções de remendo, nestas propostas de emergência, eu gostaria de me deter um pouco mais sobre a saúde. Porque há um problema em Portugal sobre saúde. E esse problema é um problema de acesso à saúde. E nós sabemos que o grande obstáculo é a falta de profissionais no SNS. Ora, em vez de valorizar carreiras para fixar médicos, enfermeiros, profissionais no SNS, qual foi a resposta do Partido Socialista? O vício dos remendos. Milhares, milhares, milhões de euros na contratação de tarefeiros. Na imposição de uma quantidade astronómica insuportável de horas extraordinárias aos trabalhadores do SNS. Na concessão a privados de serviços públicos que saem sempre mais caros e feitos com muito menor qualidade e menor conforto para quem quer aceder ao serviço. No cheque de cirurgia que as pessoas não usam porque preferem o seu médico no SNS. Bem pode o Partido Socialista hoje dizer que investe mais no SNS. O problema é que a política de remendos sai muito mais cara sem ser qualquer solução para o problema do SNS. É só mais caro. Não resolve nenhum problema para o SNS. Talvez tenham visto, ontem como eu vi, uma reportagem à porta de uma das urgências que deixou de receber doentes que chegassem sem referenciação ao hospital. Ou seja, só entra na urgência do hospital quem chegar com o INEM ou que se for enviado pelo Centro de Saúde ou pela linha SNS24. Na reportagem o jornalista fala com uma mulher, com uma criança ao colo, que não conseguiu ser atendida nas urgências. A aflição daquela mãe que foi às urgências e não pôde ser atendida porque não estava referenciada é a aflição do país. É claro, todos sabemos e todos concordamos, que ir às urgências deve ser o último recurso. É claro que a primeira linha até às urgências é o médico de família. Mas quantas pessoas estão em Portugal sem médico de família? Quantas? Quantos milhões de pessoas estão em Portugal com médico de família que tem utentes a mais e tempo a menos? Quantas esperam e desesperam por uma consulta de especialidade que precisam para a sua saúde, para a sua segurança? Quantos pediatras há nos Centros de Saúde? Quantos nutricionistas? Quantos psicólogos há nos Centros de Saúde? Alguém sabe? O problema não é aquela mãe a quem só resta o caminho das urgências. O problema é que faltam as respostas no SNS. E fechar a porta àquela mãe, fechar a porta a qualquer pessoa, até pode diminuir o tempo de resposta daquela urgência naquele dia. Mas não resolveu problema nenhum. É só mais uma política de remendo. É só mais uma política de emergência. Só cria mais insegurança. Porque no fim das contas o que sabemos é que o hospital fechou a porta. E se há coisa que sabemos sobre o SNS, se há uma segurança que temos sobre o nosso SNS, é que ele não fecha as portas a ninguém. A ninguém que precisa. Não fecha as portas a ninguém. E essa é a garantia da democracia. O João Semedo dizia sempre que a maior defesa do SNS era os seus profissionais e os seus utentes. Porque sabem que só o SNS pode garantir todos os cuidados de saúde a toda a população. O apoio popular ao serviço público de saúde tem sido a barreira contra a sua privatização. A privatização da saúde, que é o projeto de sempre da direita, e que o Bruno aqui hoje denunciou, seria um desastre para o país, como já é um desastre neste momento em todos os países que privatizaram a saúde. E ela é mais cara ou é pior? Ou é pior e mais cara? É sempre uma destas duas opções. Utentes e profissionais têm-se unido em Portugal para defender o SNS com unhas e dentes. Mas a política de remendos do Partido Socialista corrói essa aliança entre utentes e profissionais. Quando quem trabalha no SNS sente que não consegue fazer o seu trabalho e que o seu trabalho é uma luta diária, quando quem recorre ao SNS vê uma porta fechada, abrem-se brechas nessa construção maior da democracia, que é um serviço nacional de saúde, a que todas e todos podemos aceder. A saúde precisa de soluções estruturais. Os mais de 600 milhões de euros gastos, em cada ano, em horas extraordinárias e terefeiros, são o preço de um remendo, um mero remendo e um mau remendo para o SNS. Querem saber como é que se resolve o problema do SNS? Salários justos, carreiras dignas, são a única solução estrutural que não vive de remendos para preencher as vagas dos concursos que abrem, para fixar os profissionais que o SNS precisa. Há muitos que esses 600 milhões já deviam estar a ser usados para pagar estes profissionais, para pagar estas carreiras. E a direita é sempre tão generosa com o livro de cheques, cheques para os negócios privados. Mas em vez de cheque cirurgia, cheque dentista, de todos os cheques que a direita quer acrescentar àqueles cheques que o PS já criou e já distribui, não será melhor, digo eu, é radical, mas não será melhor usar esse dinheiro para ter no SNS os profissionais que o SNS precisa para abrir a porta a toda a gente. A questão aqui não é saber se de forma transitória deve ou não deve o Estado contratualizar como privado os serviços que precisa. Nunca houve divergência. Isso já está a ser feito neste momento. O que se decide nestas eleições não é isso. O que se decide nestas eleições é se Portugal deve ou não deve continuar a ter um Serviço Nacional de Saúde universal, gratuito e capaz de poder ser acedido por toda a gente que dele precisa. É sobre isso que são estas eleições. Se o SNS é ou não é a resposta estrutural para garantir o acesso à saúde em Portugal. E no Bloco de Esquerda defendemos que sim, sim ao SNS sem hesitações. Sim à saúde para todos. É esse o nosso compromisso. Não queremos o SNS apenas como ele está hoje, como ele existe hoje, com todas as suas falhas, dificuldades de resposta. Queremos um SNS que responda aos problemas contemporâneos, aos problemas atuais, que construa novas respostas, saúde mental, saúde oral, acompanhamento da doença crónica, novas respostas para o envelhecimento, promoção da saúde. Fazer o que nunca foi feito é ter um Serviço Nacional de Saúde forte, que dá garantias à população, que não fecha as portas a ninguém, que não deixa ninguém sem cuidados. Fazer o que nunca foi feito é ter a determinação e as propostas para um SNS que seja capaz de acompanhar a evolução da ciência, que conheça as necessidades de cada população que é servida por aquele serviço. E não nos digam que é impossível. Não nos digam que não pode ser feito. Porque nós sabemos, nós sabemos o que foi feito no 25 de Abril. Nós sabemos como construíram o SNS do nada. Nós sabemos como em poucos anos foi possível erguer neste país um dos melhores serviços de saúde do mundo. Nós sabemos como foi feito. Não nos digam agora que é impossível. Não nos digam agora que é tempo de desistir do nosso país, do nosso povo, da nossa democracia, do 25 de Abril, do SNS. Não nos digam isso porque nós não aceitamos. Porque os impossíveis de hoje são as rotinas de amanhã, como dizia o Bruno Maia. Os impossíveis de hoje são a verdade de amanhã. Tal como antes do 25 de Abril, o impossível foi depois do 25 de Abril, um SNS que respondeu por toda a gente. O Bloco de Esquerda é a força que pode determinar todos estes caminhos no país a partir do dia 10 de Março. Estamos a crescer. E quem nos acompanha nesta campanha, quem se encontra connosco na rua, sabe que estamos a crescer. Agiganta-se o apoio a uma política exigente, com soluções exigentes, que não desiste todos os dias de falar de problemas e de apontar soluções. E temos esta maior confiança. Viemos para ganhar. Viemos para fazer o que nunca foi feito em Portugal. E eu dou-vos uma garantia. O melhor está para vir. Se escolho falar de saúde em Braga, é porque este distrito vai eleger uma das principais vozes em Portugal na luta pelo SNS. O Bruno Maia, sindicalista, médico, é uma referência na sua profissão. O Bruno Maia esteve na linha da frente dos médicos pela despenalização da IVG. O Bruno Maia foi um dos principais divulgadores das razões para o reconhecimento do direito à morte assistida. O Bruno Maia é o maior crítico do assalto dos fundos de capital àquilo que eles chamam o negócio da saúde. O Bruno Maia tem um passado, um presente e um futuro, como muito poucos em Portugal, de defesa do SNS. Para toda a gente. Para toda a gente. Não há muitas que possam dizer o mesmo. O Bloco vai ser determinante numa maioria que governe para resolver o acesso de toda a gente à saúde, como à habitação, como à educação. Só o Bloco de Esquerda pode fazer o que nunca foi feito. Aqui em Braga, o voto no Bloco é o início desta mudança. Braga vai voltar a contar com uma voz exigente no Parlamento. Com a voz da esquerda no Parlamento. E é o Bloco, e é a força do Bloco que está a crescer em Braga que vai mudar o jogo destas eleições. Eleger o Bruno Maia, eleger deputadas e deputados do Bloco em Braga, pela esquerda, é responder a todas as crises que se acumularam a encontrar soluções. O voto no Bloco. O voto no Bloco em Braga é voto que elege, é voto que desempata, é voto que te defende, é voto que respeita, é voto que representa, é voto que muda. Esse é o voto no Bloco de Esquerda. Um voto para fazer o que nunca, o que nunca foi feito em Portugal. Faltam dois dias. Faltam dois dias. E nós levamos de Braga, levamos e continuamos em Braga, com toda a força, toda a força desta sala cheia, para saber que no dia 10 de Março é Braga que colocará esquerda no Parlamento, a esquerda estará representada, é o Bloco de Esquerda representado no Parlamento. Então o Bloco de Esquerda é Braga que os dias, é Braga que o Esquerda é Braga que o Esquerda é Braga que o Esquerda Obrigado.